Fala galera, RafaFL falando e hoje com mais um vídeo. Tudo beleza com vocês? Hoje eu vou estar falando aqui sobre o reforço de meia temporada da DLC Velvet Shell. Esse reforço de meia temporada vai estar chegando no dia 15 pra gente. E como todo mundo já sabe, vai estar vindo com muitas novidades. Buff de agente, nerf de agente, modificações de armas e muito mais. Eu vou começar aqui falando sobre o Glass. Como muita gente já viu, a arma dele, a mira na verdade dele, vai receber um buff. Agora a mira dele vai ter uma visão térmica. Como vocês podem ver na imagem, ele vai conseguir ver os inimigos através do calor do corpo do inimigo. Através das fumaças do próprio Glass, que ele tem a granada de fumaça. Da fumaça do Capitão e também da fumaça do Smoke. Uma outra novidade também que vai chegar pro Rainbow Six vai ser o servidor de teste. Pra quem não sabe, o servidor de teste é onde os desenvolvedores lançam conteúdo primeiro lá. Pra comunidade testar e falar se tem algum bug, se tem alguma coisa que eles queriam que mudasse. E coisas do tipo. Pra só depois colocar no servidor oficial do Rainbow Six. Também chegou a camuflagem de Elite da Twitch. Como vocês podem ver agora, essa nova camuflagem dela revela totalmente o rosto dela e também muda um pouquinho da roupa. E também a animação no final da partida, é claro. Em relação a ajustes e melhorias do jogo. Os balanceamentos dos agentes que nessa temporada vão ser modificados. Vai ser o Doc e o Bucky. O Doc agora, a pistola dele vai conseguir curar até 140 de vida, né. Que vai ser a vida máxima dele. Antigamente, antes da atualização, era 120. E o Bucky, a Skeleton Key dele, que é o gadget dele, que faz os buracos no chão, na parede. Ela vai ganhar um paint a mais e fazendo com que o player possa abrir mais pixels durante as partidas. Em relação a balanceamento de armas, o tamanho das miras, né. Que como todo mundo viu nessa última DLC, ficou muito grande. Tanto a Red Dot, a Reflex e a Holographic ficaram todas muito grandes. Agora, a Ubisoft vai estar diminuindo novamente. A cadência de tiros das armas DMR, que são as armas do Bucky, que é aquela que você só consegue dar um tiro por vez. E também da Twitch. Vai ser diminuído a cadência delas. A submetralhadora do Echo, ela vai receber um buff também, a média distância. Antes da atualização, o dano dela era de 25. A queima a roupa até 10 metros e depois caía pra 14. Agora o dano dela vai ser de 29 de 0 a 15 metros. Então, depois de 15 metros, que ela vai cair pra 14 de dano. A metralhadora do Thermite, a 556XE, vai receber um buff também. Vai diminuir o recuo dela, deixando mais fácil controlar a arma. Outra arma também que novamente foi buffada vai ser a pistola da caveira. Que o dano era de 70 em 7 metros e depois caía pra 20 em 18 metros. Agora vai se manter em 70 até 7 metros. E em 18 metros vai ser 35. Uma arma agora que vai receber o nerf vai ser a do Jacal. Vão aumentar o recuo dela, pra tornar um pouco mais difícil de jogar com o Operador. A para 308 do Capitão, que é a parafau dele, vai receber um buff também. Eles vão diminuir o recuo pra ficar mais fácil de controlar a arma. E quando você for atirar no modo automático, aqueles trancos que ela dá pro lado meio aleatório vão diminuir também. Em relação a bugs, eles vão corrigir o bug da rank de que você não recebia pontos quando você ganhava, né? Caso alguém quitasse ou saia da partida. A granada de fumaça também dos Operadores, elas conseguiam varar os pisos. Ou seja, você tacava num piso superior e ela aparecia no piso inferior a algumas pontas da fumaça. Em relação aos agentes de escudo, eles não estavam aguentando o impacto de explosões. Mesmo você olhando pra C4, você morria. Ele não absorvia dano. Eles vão corrigir isso. E em relação ao blitz, eles vão corrigir também que você antigamente tinha que esperar 2 segundos, depois que você usava o flash, pra poder abaixar seu escudo e começar a mirar. Agora não vai ter mais tempo de espera. Esses 2 segundos, né? Você já vai poder usar o seu flash e atirar normalmente. Em relação ao drone do Echo, né? O Yokai. Quando você era atingido pela onda sônica dele, você não conseguia usar a câmera. Você ficava incapacitado de usar a câmera. Em relação ao drone também. Quando você saia da tela do drone, se você tivesse de Echo e voltasse pro drone novamente, ele resetava a posição do drone. Ele tava olhando pra outra posição que você não deixou anteriormente. Em relação à mira, quando você colocava um espelho negro, às vezes você também não conseguia reforçar uma parede do lado. O espelho negro não deixava você reforçar. A carga de demolição e a carga exotérmica, elas não destruíam se tivesse um espelho negro do outro lado, incapacitando que os jogadores passassem. Galera, eu vou estar deixando aqui na descrição o link de todas as mudanças que teve no Rainbow. A página que eu vou estar deixando pra vocês é a página oficial do Rainbow, vai estar tudo em português. Então quem quiser estar dando uma olhada em tudo que mudou, todas as correções de bugs, é só vir aqui no link da descrição. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito do canal, se inscreva. E apresente o vídeo para os seus amigos pra dar aquela força. Beleza, galera? Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho